Monte o seu anime, é que a gente não aceita nada menos que a perfeição, um anime amarradinho, levando em consideração que a gente vai interagir com os personagens que já existem dentro de suas respectivas histórias. Dentre essas quatro histórias aqui, duas histórias são muito boas, bem estruturadas, que é Naruto e Attack on Titan. No entanto, Attack on Titan é uma história mais intensa, mais difícil, principalmente de sobreviver. Então vamos de Attack on Titan, de história. À primeira vista eu pensei em escolher o Light, mas a história ficaria muito maçante, muito chata de ser consumida. Então já escolho ele aqui da minha lista. O Fumi seria um personagem ideal, porque ele combina com a história de Attack on Titan. Ele é o herói do escudo, aí você coloca as muralhas, seria uma coisa muito simbólica misturar esses dois elementos. Mas eu vou tirar ele aqui, a personalidade dele não é lá essas coisas. Vão de Gon, ele é um protagonista que tem um nível de poder muito bom e ele tem uma inocência, uma alegria. Então eu queria ver como isso iria contrastar com esse cenário de política e de horror que Attack on Titan. Vilões, sem choro nem vela. Os melhores vilões aqui, Hunter x Hunter, são os vilões que tem ideais políticos que contrastam muito bem com esse cenário. Tem toda essa vibe de intriga, isso tem muito a ver com René Guiodin, tem a ver com o Meruén. Encaixam perfeitamente, são sombrios e calculistas e tem essa vibe de inteligência. Animação, se a gente for pela beleza da animação, a gente escolhe Demon Slayer. Mas não é só isso que a gente tem que avaliar, são os traços. Jujutsu Kaisen. Bem colorido, é bem estruturado, eu gosto dos traços dos personagens. Então vamos com a animação de Jujutsu. Jujutsu.